Ninguém é perfeito, não é galera? Nem mesmo a Marvel, que apesar de fazer filmes maravilhosos, que ela deixou alguns erros, vocês escaparem nas produções deles. É o que eu vou apontar nesse vídeo, você vai bolar com esses erros. Hey nerd, Trunks, Peter aqui. Galera, não dá pra ficar encontrando muito defeito no universo cinematográfico da Marvel, né? Os caras já lançaram filmes perfeitos, bons pra caramba, e estão prometendo fazer um futuro próximo e outros filmes melhores ainda, é ou não é? Só que, cara, ninguém é perfeito, ah, não sei eu, lógico, e de vez em quando rolo, né cara, alguns errinhos, né? Até os filmes mais clássicos da história do cinema possuem pequenos erros e não é diferente com os filmes da Marvel, cara, não dá pra escapar disso. Desde os Vingadores até os X-Men, as pessoas até por trás dos nossos filmes favoritos são tão humanas quanto a gente, cara. E aqui estão oito erros que muito provavelmente você nunca percebeu nos filmes da Marvel, se liga só, cara. Lembrando que esses errinhos não alteram em nada o enredo dos filmes, nem diminuem o mérito deles, né, cara? São apenas detalhes tão pequenos de nós dois. São apenas detalhes, né, cara, que a gente acaba percebendo tamanha a atenção que a gente tem ao assistir esses filmes, concorda? E antes de começar essa listinha, queria pedir pra você se inscrever no canal. Não pula não, hein, cara? Tô sabendo que tem gente pulando esse meu jabazinho aqui, cara. Se inscreve no canal que tu vai curtir, cara. Tô te falando, rapaz. Eu sou praticamente um cartomante, cara. O seu futuro é promissor. Sério? Não, brincadeira. Então se inscreve que eu tenho certeza que você vai curtir. Bora começar essa lista aí com o primeiro erro. A evolução do autorretrato do Deadpool. Galera, eu vou começar essa lista com um erro em uma cena, cara, que muitos de vocês devem se lembrar. Que é a cena da abertura do filme do Deadpool. Tá lembrado, cara? Assim, cara, durante aquela sequência, né, que é bem elaborada por sinal, A gente vê, né, um mensal na tagarela, o Deadpool, desenhando um rascunho, cara, esfarrapado, né, Que mostra ele usando espadas pra decapitar um vilão sem nome. Mas quando o Deadpool exibe esse autorretrato, cara, quando ele mostra isso, cara, Ele não só revela que o nome do vilão é Francis, mas também aparece usando pistolas, cara. O desenho tá bem diferente, já que no desenho inicial ele tá com espadas. Talvez, lógico, o Deadpool tenha feito um monte de desenhos, caso ele perdesse um ou outro na ação. Cara, ou vai ver que foi algo que a galera da produção não percebeu. 2. Vingadores. Regeneração do Capitão América. Vamos lá, galera, a gente sabe que o Capitão América se tornou um cara durão, né, Depois que o governo injetou nele o soro do super soldado, né, uma espécie de anabol, né, cara. Apesar disso, a roupa dele não é feita de qualquer tecido, né, cara, autoregenerativo, né, Então, ela pode rasgar, óbvio, cara. Então, durante a batalha final dos Vingadores, ele recebe uma explosão de laser no lado esquerdo do abdômen. A lesão na pele dele, o uniforme, permanece por pouco tempo, mas, magicamente, tudo some na cena final. 3. X-Men Origins. Wolverine, a barba do Gambit. Olha, cara, realmente não faltam homens peludos na vida do Wolverine, cara. Mas o Gambit é um caso à parte, cara, nos X-Men Origins Wolverine, filme lá de 2009. Quando o Gambit encontra o Wolverine num bar, ele tem um bigode desalinhado e uma barba, né, cara. Mas, depois de estourar o Logan, né, contra uma parede, ele tá subitamente muito bem barbeado, sacou? Passou um shavezinho esperto ali, né, cara. Um errinho meio bobo, mas que é bem visível pro público. Ainda mais pra aquele público que adora reparar num pelinho, né. 4. Capitão América, o Soldado Invernal, maldito GPS. O Soldado Invernal é um filme sobre agentes militares secretos e tecnologia ultra avançada, né. Mas a geografia foi deixada de lado por um momentinho, cara, nesse filme eu vou explicar. Nas inscrições de dois locais separados, né, cara, um sendo a sede da SHIELD, em Washington DC, em Washington Capital, os cineastas postaram as coordenadas, né, da localização na tela. Mas, embora as latitudes pareçam corretas lá, as longitudes são listadas como norte e sul, quando deveriam, né, ser leste. Esse rinho aí só percebe quem não faltou nas aulas de geografia, hein. Você, nerd, eu tenho certeza que você reparou porque você é inteligente. 5. Deadpool Selfies Estranhas. De novo, tá aí, cara, o ant-herói preferido da galera aí aparecendo na lista. Porque, assim, durante um dos breves momentos lá de felicidade na vida, né, pré-super-herói, né, que é a do Wade Wilson, ele tira uma foto com a namorada dele. Aí, cara, quando a gente vê a foto real, né, tantas poses e o sorriso são completamente diferentes, cara. Até uma chance de que ele só se lembre de forma diferente, mas é muito mais provável que os cineastas não tenham alinhado as cenas, né, não tenham deixado as coisas certinhas. Seguindo aqui, galera, 6. Homem-Aranha Meia Volta. Presta atenção, galera, olha só. Esse item, o próximo da lista, são sobre filmes de personagens da Marvel, mas que não fazem parte do universo cinematográfico da Marvel. Nesse caso, a gente tem que culpar a Sony. Tudo é o principal responsável por esses filmes, ok? Recado dado, bora lá. Às vezes, é, cara, a ciência por trás das teias do Homem-Aranha, é, cara, é um pouco duvidosa. Aliás, é ciência por trás de qualquer coisa em filme, de ficção. Mas por trás das teias do Homem-Aranha é mais ainda. Por quê? Nesse caso, cara, o Homem-Aranha não deveria quebrar as leis da física. Durante uma cena, no primeiro filme do Homem-Aranha, cara, assim, pedaços grandes de um edifício são vistos, né, prestes a cair, né, cara, num lindo casal lá embaixo, né, que grita e corre de frente pra câmera. Mas, cara, só uma fração de segundo mais tarde, né, eles estão lá instantaneamente virados pro outro lado, né, cara, e curiosamente não estão correndo. Que isso, cara, esse casal é o quê, quer? Eles têm superpoder também? Quer dizer, até a Coadjuvante do Júnior Amaro também tem superpoder? Pô, 7, o espetacular Homem-Aranha 2, Mochila Encantada. Mochila, mochila. Eu sou a mochila e tenho muitas escolas de ver. Não, Deus, por favor, não! Tudo que você precisar. Não! Esse é outro filme que não faz parte do universo da Marvel, mas que é da Marvel, né, cara, então tá valendo. Em uma cena desse filme, cara, depois de chegar correndo na cerimônia de formatura da Green Stacy, a mochila do Peter Parker, que aqui é interpretada pelo Andrew Garfield, saca só, salta repetidamente, né, cara, de ombro pra ombro. Ela fica, né, caindo de ombro pra ombro. É estranho, hein, cara? Oito, Homem-de-Ferro, o fone de alta tecnologia da Pepper. Pepper, Pepper, Pepper. Pepper Pig. NÃO! Por último, galera, a gente tem um detalhe bem curioso no primeiro filme do Homem-de-Ferro, ok? Quando o Tony Stark não é o Homem-de-Ferro, ele é um Toyboy bilionário, afinal de aula, blá 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 blá. Cara, ele é um Toyboy bilionário numa mansão cheia de tecnologia de alto nível, né, cara? Praticamente a minha casa. À frente até do Bluetooth, né? Aí depois de um rápido corte durante o filme, cara, o fone de ouvido sem fio que a Teper tá usando, durante uma chamada telefônica, ele desaparece rápido, rapidamente. É quase a velocidade da luz. Que mais que foi essa, galera? Que que é isso aí? Quem tem superpoder? Isso aí foi o erro do claquetista, cara? As claquetistas estão tudo poderosos. E é isso, nerd fã da Marvel total. Cara, muito obrigado por assistir esse vídeo comigo. Se você lembra de mais algum errinho, coloca aí, cara. Não pode ser erro meu, porque eu não erro. Vamos lá. Camisinha, camisinha da Marvel. Não, camisinha da Marvel pega mal demais, né? E deixa o like aí, cara. Você pode sair fora agora pro YouTube, mas antes você tem que deixar, né, cara? É um pedagiozinho, né, que a gente cobra, né, cara? Humildemente. Você deixa o like, aí você vai embora. Mas vai embora dentro do inert, né, cara? É outro pedágio que a gente cobra. Continua o inert, porque aqui tem tudo, cara. Você vai pra ver o quê? Pra ver política tem aqui. Pra ver a receita culinária tem aqui. Tem de tudo, rapaz. Fica aqui, cara. Tô voltando no próximo vídeo, galera. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti